Caros amigos do Cosmic Effect, sejam bem-vindos ao sétimo podcast do Cosmic Effect. Curiosamente, continuaremos hoje a leitura das notas que nos leva, como sempre, a assuntos gamísticos inesperados, mas acho que hoje até eu acredito que terminaremos todas as notas, veja só, né? Para os caros Patreons que talvez tenham começado a acompanhar o nosso podcast neste episódio, por exemplo, são notas de ideias que tinha mais da época do blog mesmo do Cosmic Effect. O que interessa é que qualquer coisa relacionada a videogame nos leva a um assunto desconhecido, então vamos lá! E olha só, exatamente onde paramos no podcast anterior, a nota seguinte era uma ideia de Cosmicast, falar sobre podcasts em vídeo sobre videogames. E aí tem aqui, podcasts em vídeo, né? Até uma linguagem que víamos nessa época ainda, 2010, por aí, é quando tratava-se dos vídeos, né? Sobre videogames, né? Eu acho que o podcast, né? Esse formato em áudio puro era mais popular, o YouTube estava no meio da sua popularidade ainda, né? 2010, então podcasts em vídeo era uma expressão que a gente via muito ainda, tanto que nós chamamos a primeira série em vídeo nossa, né? Sobre videogame de Cosmic Cast, né? Referenciando realmente os podcasts em vídeo. Então, a nota aqui é falar sobre os podcasts em vídeo sobre videogames. E aí tem uma listinha da época, começa com a VGN, né? O Angry, aí depois o VGA TV, que certamente todos vocês, ou quase todos, me ouviram falar no vídeo do Patreon, né? Do VGA TV, uma série em vídeo muito interessante, muito boa mesmo, que eu realmente adorava, adorava, porque isso é pré-YouTube, ou no YouTube ali, nascendo, e eu assistia no Miró, né? Naquele software Miró, que até hoje persiste, até hoje existe, eu até hoje entro nele por nostalgia, inclusive. E até hoje tá lá, tem coisa lá, continua lá, mas essa série, por exemplo, já encerrou. É o VGA TV, né? E não tem nada a ver com VGA mesmo, não, né? A placa de vídeo, ou a interface de vídeo, não. Eu nem sei por que, na verdade, eu acho. Ah, videogame arqueologista, como esqueci, como esqueci, perdoe-me. Videogame arqueologista, né? O arqueologista dos videogames. E era sensacional. Foi lá que eu me recorde que vi a primeira vez em vídeo sobre videogames, o cara tratando tudo que acontecia no gameplay, captura dele, ele tratava na voz, né? O voiceover dele, a narração dele, refletia o que estava acontecendo na tela, ele se preocupava com isso, né? O fato é que o VGA TV foi a primeira vez que eu me recordo, né? De ver alguém assim. E, naturalmente, o AVGN, o Angry, né? Mas o Angry sempre foi com humor, né? O James Roof tratou, a série dele começou como uma série de humor mesmo. O formato é de humor, necessariamente de humor. Não é o caso, né? Como, por exemplo, o VGA TV. Que curiosidade extra, pessoal, caso alguém se interesse, o criador dessa série, que eu referenciei, né? No vídeo do Patreon até, ele até soube disso, porque eu cheguei a legendar, né? Trechos dele e mandei, na época do Patreon, até meio que pedindo autorização, mas na verdade, assim, fiz questão, até por uma homenagem, assim, digamos assim, pra ele saber, ó, pessoas como eu gostavam muito do que ele fazia. Ele ficou muito feliz quando recebeu, né? Meu e-mail e tal. E mencionou, eu acho que mencionou em alguma fanpage dele. Enfim, o que eu queria dizer é que hoje ele tem uma nova série no YouTube, inclusive tratando somente sobre jogos de Atari. É curioso. Uma série rapidinha mesmo, vídeos bem rápidos. E ele coleciona cartuchos. E a série dele é interessante, porque ele leu o manual do jogo de Atari, inclusive ele disponibiliza no final, ele dá o link, né? Do scan que ele mesmo fez do manual, né? Físico do Atari. Então tem esse lance, assim, específico. E bem cuidadoso da parte dele. Mas até deixo se alguém se interessar, né? No post do Patreon. Na mesma lista, Totally Red Show, também outra série que encerrou e fantástica, né? Eu acompanho, inclusive, independentemente, os três, as três pessoas que faziam o Totally Red Show, que tinha um ritmo de podcast mesmo em vídeo. Este sim tinha, mas de altíssima qualidade. Videogame puro, conteúdo mesmo. E as três pessoas muito bem informadas, que se somavam muito bem, né? E na verdade em vídeo, né? Eu tô falando assim, porque era um... era uma série longa. Eu acredito que eles... o Totally Red Show tornou-se diário depois. Era um vídeo diário no Miró, né? Eu assistia no Miró. Acho que eles não colocavam no YouTube, realmente. Era do Revision 3, né? Revision Free, que tinha um site próprio, né? Uma tentativa aí, né? Antes do YouTube se consolidar definitivamente, muitas... houveram, né? Muitas tentativas de outros canais e outras empresas até, né? Congregando. O Revision 3 é muito louvável, porque eles tinham um filtro de qualidade. Então, se é Revision Free, né? Revision 3, era qualidade. É de produção, etc. Não tinha vídeo simplão, não, ou descuidado, não. Totally Red, acho que foi o maior sucesso do Revision 3. E as três pessoas, como disse, isso é até uma coisa curiosa. Os três, que são o Alex, o Dan, né? Ah, e aí que vem o detalhe. Esse Dan, o Daniel, né? Daniel e um sobrenome impronunciável, impronunciável, né? Daniel Thratenberg, meio Schwarzenegger, assim, o meio Schwarzenegger, já pronunciei errado, né? Vamos uma terceira vez. Schwarzenegger, deixa pra lá. Arnold, meio sobrenome de Arnold, o Dan, ele acabou de dirigir um filme, a continuação de Cloverfield. A continuação, o reboot, eu até não tenho certeza, de Cloverfield, aquele filme, né? Curioso, né? Daquele monstro, aquele filme com aquele, com Ares de Bruxa de Blair, né? O Cloverfield. E ele foi o diretor desse filme, uma surpresa, inclusive. Ele, como sigo ele, acompanho ele em Twitter e companhia até hoje, ele e os demais, né? Porque realmente postam coisas interessantes, tava até hoje, assim. Eu aprendi muito com esses caras, inclusive, nesses anos todos, acompanhando o Total Red Show. E o Dan, que veja só, eu gostava muito dele, quando ele tratava dos jogos, etc. Eu tinha um particularmente, ele era quem falava as coisas mais interessantes pra mim, mais enriquecedoras. E ele abordava muito cinema. Ele, ele mesclava muito cinema com videogame, mas permitem-me dizer, permitam-me aqui dizer, mesclava assim como eu tento fazer, sabe? Ali, é, sem nenhum tipo de afetação, não. Ele conhecendo profundamente videogames também, jogando desde criança, jogando jogos atuais também, né? Não tem nenhum lance de, é, distinguir, né? As gerações passadas das atuais. E, também, assim com o cinema, admirando o cinema atual, admirando as origens aí, para nós, né? Que somos pessoas de 30 e poucos anos, ou 40. E, então, é, vocês sabem muito bem, é o cinema dos anos 70 pra cá, né? O mais importante, assim, pra gente, né? Mas, sem restringir nada, eles tratavam dos filmes e jogos atuais, assim como tratavam dos antigos. É mais ou menos isso, né? Que, que, que faço. Então, o DEM, em especial, o interesse dele por cinema, chamava, me chamava a atenção, mas ele não se dizia cineasta, nem metido a cineasta amador, não. Silenciosamente ali, fazendo programinha web, né? Dele ali, de vídeo, Total Red Show. E depois, recentemente, coisa de um, dois anos, ele aí começou a soltar no Twitter, Total Red já acabou, já tem uns dois anos que acabou, dois ou três. Ele começou a soltar no Twitter, que estava num projeto secreto e tal, que gostaria muito de poder falar sobre, né? E a gente ficava ali curioso e tal, mas tá, deve ser alguma série aí no YouTube nova, é, legal, beleza. E, finalmente, ele pôde falar, né? E pôde como, ele simplesmente publicou na timeline dele, o trailer desse Cloverfield, directed by Tren... 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 Eu não vou conseguir falar o nome. Sabe aquele orgulho, assim, eu pô, senti, senti um orgulho mesmo, né? Pô, imagina só, né? Você está, você está acompanhando o cara, assim, há tantos tempos e ver, é, poder presenciar, né? É, é, empolgado, né? Ele empolgado em poder finalmente falar para as pessoas que o acompanham. Pô, e eu aqui, né? Aqui no Brasil, assim, sei lá, um fã brasileiro aqui, cheers from Brazil, é o que a gente sempre fala, né? No final de quando a gente comenta com algum conteúdo gringo, é, basicamente, inclusive, quando eu faço algum comentário é nessa turma mesmo, é, de diversos países e, é, a gente sempre termina, eventualmente termina com saudações aqui do Brasil e foi o caso, eu acho, com o Dan ali. Pô, e muito feliz mesmo por saber que um cara, né, como ele ali, que, como disse, né, tinha um programa de web ali, até menor, né? Antes, antes e, e nunca obteve esse, esse sucesso estrondoso de canais grandes, né? De YouTube, então, então, era alguém menor, pô, e que agora pegou um atalho sensacional dirigindo um filme, né? Pô, e Cloverfield, assim, né? Pô, que legal mesmo, assim. Então, fiquem ligados até, certamente, muitos de vocês irão assistir e até perdoem-me, eu não vou nem usar o Google agora para checar, né? É, se, eu lembro do trailer, eu fiquei tão empolgado e me perdi, se era um reboot de Cloverfield, se era uma continuação, se era um side, né, um filme lateral, isso eu acho que é porque eu tô me lembrando de Enigma do Outro Mundo, né, de The Thing, um dos meus filmes favoritos, Todo Poderoso John Carpenter, que teve um, um, não um reboot e não uma continuação, né, recentemente, né, e o nome, inclusive, só tem o mesmo nome, The Thing, apenas o parêntese, né, quando se publica este filme, o nome do filme, né, quando tem o mesmo nome, né, publica-se o parêntese com o ano, que foi 2012, se não me recordo, né, o novo The Thing, que é excepcional para os fãs, e não, também, é um filme que ficou muito bom mesmo, que, por sinal, a atriz principal do novo The Thing é a atriz de Scott Pilgrim, né, do filme Scott Pilgrim, e era um filme que era o único, o original, o The Thing original de 82, eu acho, porque, se eu não estou enganado, o único filme do cinema que não tem nenhuma atriz, não tinha, né, nenhuma atriz, nenhuma figurante, nada, apenas personagens, até apenas atores masculinos, né, homens aparecem em cena durante todo o filme, se eu não me engano, parece que é o único isso, porque nem sequer um pequeno figurante ou uma imagem, nada, de... Bom, e no novo The Thing é a, que eu esqueci o nome, Mary, Mary, né, que é a do Scott Pilgrim, e não é um reboot, como disse, não é uma continuação, é um filme, é uma sidequest do The Thing, porque se passa numa outra base ali na Antártida, é excepcional a ideia, não sei porque fiquei com isso na cabeça, perdoe meu hipertexto, com relação ao Cloverfield do Dan, aí na direção, mas acho que não, acho que é apenas uma continuação mesmo, o fato é que apenas fiquei muito feliz mesmo pelo Dan ali, tá, mesmo sem conhecê-lo, claro, mas a gente fica, assim, né, acompanhando, né, a carreira, digamos assim, na internet dele, e essa fase, né, de realmente a gente acompanhar certas pessoas agora, com a internet agora já com seus aninhos de vida, já a gente, pô, tem gente que a gente acompanha há tanto tempo, né, então é bem interessante, assim, ver essa, acompanhar de perto essa evolução, a esse ponto até, né. Medchat era listado aqui em seguida, na verdade me parece que a ideia, voltando à ideia aqui de fazer um Cosmicast, era um Cosmicast tratando, né, dos favoritos, talvez, ou dos que a gente acompanhava, e vocês sabem muito bem que eu era tão empolgado com estas séries em vídeo, tão mesmo, as lembranças são tão boas dessa época, de finalmente, né, poder assistir conteúdo audiovisual, aquela história que vocês já conhecem, que até me levou, mesmo, de fato, a produzir vídeos também, né, sobre isso, a produzir o Cosmic Effect em vídeo, o sonho mesmo era esse, e devidamente realizado com vocês agora, de verdade mesmo, e por isso, tanto tamanho e empolgação aí em fazer um Cosmiccast sobre estes todos, né, o Medchat, que é outro que acompanho desde sempre, aí vou até o fim com esse cara ali, que é um genial, fazendo entrevistas, que só ele faz, né, até hoje, no canal dele, pequeno canal de YouTube com, sabe aquele negócio que, no futuro distante, vai ter um, vai ser um histórico tremendamente importante, sabe, na história mesmo dos videogames, é o que o Medchat faz lá com seus, com seu, com seu canal, é, 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 assim, sensacional, até hoje, como disse, ele continua entrevistando, buscando gente obscura, relacionada a, a videogame, especificamente, a verdade, é, a, RPGs de computador, essa, até mais recente, recente que eu digo, nos últimos dois anos, ele foi fechando mais nesse assunto, mas ele, como ele traz pessoas que produzem, produziram jogos, né, no passado, e agora também tá trazendo gente que, muita gente, muito independente, mas normalmente relacionado a, a, a esse universo do ser RPG, né, pô, mas fica assim, super denso, se você gosta, inclusive, de ser RPG, né, de computer RPG, dentro do nosso universo, né, de videogame, pô, acompanhar o Medchat é sensacional, e ele continua também fazendo, continua fazendo excelentes reviews, né, sobre, de jogos, que também quase sempre são RPGs, é, de computador, né, os westerns, e é sensacional também a maneira que ele trata, que ele faz os reviews, é, eu sou um match rat dele, né, agora ele chama os fãs, né, a turma que acompanha ele de match rat, ele até brincou perguntando lá, e aí, como é que, como é que vocês querem ser chamados, aí, eu mesmo voltei, ah, match rat, porque, os ratos, né, de match, porque, é, curioso, pra você que não acompanha o Medchat, ele brinca sempre com a, com o lance dos ratos, dos RPGs, né, sempre tem que ter um rato, especialmente no início, né, o primeiro inimigo e tal, e ele sempre brinca, ele tem um, acho que um rato agora no, no, no cenário dele, assim, ao fundo, e a tradição, essa coisa dos ratos, né, ele sempre trata, é bem engraçado, assim, se me permitem dizer, é uma espécie de, desse ou e é que eu falo aí nos vídeos, que surgiu naturalmente mesmo, né, como um pequeno jargão ali, eu faço espontâneo, de verdade mesmo, e, 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 é mais ou menos isso, o lance dos ratos com o match, assim, é bem, bem curioso, bem legal, e agora somos os match rats do, do Medchat, do Medchat, também trataria, né, do co-op, que também muitos de vocês, claro, todos vocês, acho, já, nos viram falar, né, dessa espetacular série, aí já, é diferente do Medchat, por exemplo, é o valor de produção top de tudo que já foi feito sobre videogames, é o co-op, nem grandes sites, assim, como game trailers, etc, que produziram e produzem, né, vídeos sobre jogos, eventualmente, e tal, tem aquela, aqueles que é mais jornalista ali, com, com a apresentação de programas de notícias, etc, nem se aproxima do co-op, em termos de valor de produção, a turma ali é cinematográfica mesmo, mas, ao mesmo tempo, aí é que está, né, ao mesmo tempo que tem essa pegada técnica, técnica absurdamente de alto nível, eles têm a mesma paixão por videogames do que eu e você, sabe, mesmo, e aí é que é, esse casamento é que é especial, né, então, o co-op, que, magicamente, em 2004, 2014, retornou para um único episódio, até prometeram fazer outros, mas sem, prometeram, assim, falaram, né, que iriam fazer sem prometer, até agora nada, né, porque acho que eles se tornaram-se produtores de alguns documentários espetaculares de videogames, espetaculares, não precisa nem dizer, e aí acho que a agenda deles para o YouTube, especificamente, ficou impossível, mas eles continuam produzindo, ah, então, produzindo coisas que a gente não sabe, né, propagandas para Capcom, sabe, material para Capcom e etc, eles ficaram grandes nesse métier, assim, que a gente não vê diretamente, mas volta e meia pintam, assim, para nós, réis mortais, aí, e é espetacular, eles fizeram a cobertura, se não me engano, foi a GDC, né, a Game Developers Conference, ou seja, a gente nem consegue lembrar, né, do que era, qual era o evento que eles estavam cobrindo, porque não era um vídeo jornalístico, de maneira nenhuma, era um espetáculo, assim, um show, né, e aí, em cima do evento que eles visitaram, assim, tratando jogos independentes de uma maneira espetacular, que aconteceram neste evento, entrevistando as pessoas, assim, jogos incríveis, inclusive, que só conheci, curiosamente, no co-op, né, neste vídeo, é uma coisa espetacular, assim, que eles conseguem, infelizmente, não são regulares para nós, mas são, sim, altamente, porque estão ocupados, como disse, né, com diversas produções em audiovisual, né, para videogame, para, mas, assim, já para um nível empresarial, acredito, trailer de Super Meat Boy, eles fizeram também, propaganda, né, de Super Meat Boy, enfim, é o tipo da nota da época em que eu não tinha um padrão, né, na produção de vídeo, e aí, anotava qualquer ideia legal, assim, que surgiria, não era, né, não é, não, certamente algo que eu não, que a gente não teria, né, no nosso Cosmic Effect, hoje em dia, um vídeo desse tipo. Logo em seguida, pessoal, a ideia de Cosmic Cast, que seria falar de jogos, olha só, com a atmosfera de cinema, como Metroid barra Alien, vírgula, Mass Effect barra Star Wars, e por aí vai. Falar de Ocarina of Time, que emociona o jogador, não porque Minha Moto quis escrever uma grande história, e sim porque ele se preocupa com as mecânicas de gameplay, deixando a história num plano secundário, isso é tudo que está escrito, na nota. Palavras dele, lembrar que existe a entrevista que ele comenta isso, que é bem importante, é, e a pura verdade, né, como não havia uma busca incessante em deixar um jogo, em deixar o jogo um épico cinematográfico, de maneira explícita, né, pelo designer do jogo, né, justamente o fato disso não ser intencional, é que transformava a conexão do jogador de videogame com os personagens, transformava de uma maneira única, né, pouco vista em jogos eletrônicos, me referindo a Ocarina of Time, especificamente, né, mas que aconteceu em diversos jogos, onde essa conexão cinematográfica, né, é difícil colocar isso, até curioso a maneira que eu escrevi aqui, e eu acho que eu entendo o que eu mesmo quis dizer, né, eu estou associando a emoção, aquela emoção pessoal, de um grande filme, aquela emoção épica, né, grandiosa, que sentimos como telespectadores de um grande filme, do meio para o fim, sabe, você sabe bem a emoção, que é um reconhecimento, não, uma identificação muito, muito visceral, né, com o protagonista, em geral, né, em geral acontece isso, onde você, naquele momento, esquece mesmo, parece clichê e tal, mas a gente sabe o que acontece, né, com grandes filmes, Star Wars, por exemplo, se você conseguir lembrar, a primeira vez que assistiu o primeiro Star Wars, episódio 4, especialmente você teve a oportunidade de assistir naquela época, naquele período, eu não pude ver no cinema, né, porque o filme é de 78, eu nasci, aliás, o filme é de 77, né, eu nasci em 78, mas, né, pude ver ali na, na, já, na televisão, né, nos anos 80, bem no início, as primeiras vezes que passou, e era pequeno e tal, a emoção de você acompanhar a Luke, naquela aventura, é, pô, é, JJ Abrams conseguiu, caso você não tenha assistido, acho improvável, né, ou, talvez você não aprecie Star Wars, que também é improvável, mas, claro, perfeitamente, existe, evidente, não é porque ele é um filme de grande bilheteria, que deve ser apreciado por todos, né, mas, enfim, Força, o Despertar da Força, né, conseguiu o mesmo efeito, JJ Abrams conseguiu, conseguiu puxar essa, essa carta aí, né, de que você, do meio pro fim, você está naquela aventura, com aqueles personagens, e aí, pessoal, você que tá ouvindo, sabe já, o que eu quero dizer, né, é essa emoção que acontece nos videogames, e até tem um lance, do mais, dos jogos mais recentes, sabe, os jogos mais recentes, eu acho que a maioria deles, os bons jogos mais recentes, mais recentes, eu quero desde os 10 anos pra cá, né, pós aí, geração de 16-bit, a fase do 3D, muitos deles, deles, muitos deles, conseguem essa mesma emoção, de uma maneira espetacular, assim, você sabe, né, é o próprio Ocarina of Time, vamos colocá-lo logo, né, é, colocar essa carta na mesa fácil, né, quando, do meio pro fim, ou mais do meio pro fim, ali, você já é Link, bicho, você tem de ver o que vai acontecer, e a emoção toma conta, naquelas dungeons finais, ali, na batalha final, é, mas, muitos jogos, não só Ocarina of Time, muitos jogos grandiosos, é, conseguem essa conexão cinematográfica, né, e eu acho que os que conseguem muito bem, são os que, se, não, não tentam, isso aí acontece mais, inclusive, talvez, nos jogos japoneses, os jogos grandiosos, japoneses, por exemplo, Resident Evil 4, é um, é um que também tem esse efeito, os jogos western, né, que apelam muito para as cutscenes, eu acho, né, apelam mais, né, para as sequências pré-renderizadas, bom, tirando Kojima, que é japonês, mas, tinha sua cutscene de 30 minutos, lá em Metal Gear 4, mas, eu acho que vocês sabem, né, os, os, os jogos americanos, principalmente os americanos, talvez, houver, pelo menos teve uma fase, né, mais intensa das cutscenes, tanto que a gente começou a debater, né, sobre isso, sobre, todo mundo começou a falar, pô, cutscene longa demais e tal, outro jogo japonês, que consegue essa conexão do meio para o fim, é Metroid Prime, né, Metroid Prime, qualquer um dos três, até, aquela sensação do segundo e terceiro ato, né, aquela grandiosa, que você vai trabalhar ou estudar, né, depende, não importa, e você está pensando, em chegar para continuar, né, aquela grande quest, é por isso que isso tem mais a ver com os jogos, os jogos mais longos dessa fase 3D, aí, pós, Playstation, Saturn, Nintendo 64, né, que tem esse, esse lado, assim, curioso, pessoal, que eu estou gravando, o nosso podcast é gravado, sempre, quase sempre aos domingos, e domingo, vocês sabem, é um dia que a gente sempre, joga bastante, e fazendo um parêntese rápido, estou nesse domingo, mergulhado em Alien Isolation, assim, de uma maneira, que eu vou deixar evidente, para a gente, curtir juntos, né, num episódio nosso, mas, é, poxa, está aí, um que vai ser, que está correspondendo, de uma maneira inesperada, e olha, que eu sou um fã, vocês sabem muito bem, Hardcore de Alien, estou pegando cada detalhe, assim, as expressões, a renderização, né, da personagem, da Ripley, do Isolation, que é a filha de Ripley, que é a Amanda Ripley, há pequenos detalhes, nela, assim, na renderização, na renderização 3D, que é, de fato, referenciando a Cigana Weaver, a interpretação dela, assim, puxa vida, assim, puxa vida, e o jogo, o jogo em si, em termos de terror, cinematográfico, e olha que eu ainda estou no, sei lá, 30%, se distancia do segundo lugar, seja qual ele for, assim, que deve ser Resident Evil, algum Resident Evil, certamente, próprio Dead Space, né, que era até agora, o Alien, de terror mais incrível, né, pra mim, assim, provavelmente era mesmo, o Alien, o Dead Space, né, especialmente o primeiro, assim, pelo impacto, que evidentemente, se inspirava em Alien, mas conseguiu ter, tem sua personalidade, e era o que tinha mais, a atmosfera do filme Alien 1, né, que é essa atmosfera aterradora, nunca igualada em nenhum outro filme do cinema, até agora, até agora, sem dúvida nenhuma, né, e Alien Isolation conseguiu, eu mergulhei um pouco mais, o estúdio, que eu não, não, não sabia exatamente qual era o estúdio, é o Creative Assembly, dando aqui esse parênteses, pessoal, que é um estúdio inglês, e isso foi importante, assim, psicologicamente, pelo menos, porque Alien é um filme, de Hiller Scott, e é um filme inglês, essencialmente, não é um filme americano, muitos podem imaginar, assim, que é um grande filme e tal, produção da Fox e tal, mas é um filme essencialmente inglês, né, é um filme do Sir Ridley Scott lá, e não um filme com a pegada norte-americana, então, de cinema, né, e isso é muito importante, sei lá, e psicologicamente, pelo menos, sabe, saber que está nas mãos, né, da Creative Assembly, que é, na verdade, um estúdio da Sega, na verdade, é Sega o jogo mesmo, ela é a publisher, é o estúdio, ela comprou faz muito tempo, é, acho que mesclou com um estúdio da Austrália, tudo Europa ali, né, é, que também, que era a Sega Austrália, esse estúdio, Creative Assembly, não é popular, né, nos videogames até então, com o Isolation, eu dei uma olhada rápida, e o grande sucesso dele, é um jogo de estratégia, né, é, que é um dos maiores sucessos da Sega, dos últimos anos, que é Shogun, né, Total War, né, um jogo, esses jogos, né, que tem aquele, aqueles fortes, intensos seguidores, né, na internet, deve ser um jogo espetacular, eu li rapidamente, vi que é, tanto que, esse tipo de jogo, né, pra ter, esse grupo de seguidores e fãs, assim, e etc, são, né, certamente jogos bem feitos, e aí, no videogame, assim, né, no videogame, também no PC, o jogo tá em todas as plataformas, tô jogando no Playstation 4, mas tá em tudo, e em termos de repetir, refletir o universo Alien, eu não acreditei, eu não tô acreditando até agora, né, tá sendo a experiência dupla, de assistir um novo filme, né, de Alien, da franquia Alien, e jogar um grande jogo de videogame, de survival horror, né, genuíno, assim, genuíno mesmo, de horror de sobrevivência, como queira, um jogo de terror, nesses moldes que a gente já conhece mesmo, tem dificuldade, é, ter, escassez de itens, né, a tradição desse gênero, tudo isso tá lá, bonitinho, mas, pô, com o Alien, com o Alien, com o Alien tem um peso, assim, que Resident Evil nenhum, que eu adoro, né, claro, sei lá, nenhum jogo de terror próprio da Dead Space, eu acho que Alan Wake é um jogo de terror, é dos meus favoritos, assim, é um jogo com muita personalidade, mas nenhum deles, não sei, né, usar Alien, é, e aí, veja bem, usar apenas Alien, não é fácil, porque se não, Alien Colonial Marines, por exemplo, que é um jogo que eu joguei, que de fato, não consegue espelhar, a atmosfera, né, do universo Alien, bem, também, não é um FPS grandioso, então, ele falha mesmo, bastante, eu como um grande fã, não fui até o final, isso é um, um sinal, confiável, assim, já Alien Isolation, é da água pro vinho, assim, é um dos melhores, até agora, como disse, uma soma inesperada, entre casamento, né, entre cinema, e jogo de videogame puro, que é o assunto dessa ideia, pra não fugir tanto, coisa que mestre minha multa, assim, sabe fazer, o cara que, não tá preocupado, necessariamente, com a história, com o contar da história, e sim com o jogo, com os aspectos gamísticos, e acaba conseguindo, né, nos emocionar, ou nos envolver, né, é o que tá acontecendo, né, com o Alien, aí, né, com o Alien Isolation, né, pessoal pouco visto, em jogos eletrônicos, que seria isso, até, a ideia desse Cosmic Cash, né, associar, ou trazer, né, não sei como, porque eu escrevi essas ideias, e sem a menor ideia, de como performar isso, transformar isso no episódio, tem sempre um lado documentarista, né, quando tá escrito, assim, que foi algo que eu não, não acabei não fazendo, hoje temos nosso estilo, e não é um tipo de vídeo, que, a gente faria realmente, mas tá aí, muito legal pra gente dialogar, né, no podcast, né, legal mesmo. Bom, e em seguida, pessoal, fazer um episódio, sobre Missile Command, usando a caixa, do Atari 2600, melhor dizendo, a caixa do cartucho, que eu tenho, né, o original, com a caixa, é legal, porque houve uma matéria, muito interessante mesmo, foi até do Polygon, nessa matéria do Polygon, nessa entrevista, com o criador do jogo, ele conta, coisas muito curiosas, o criador da versão original, né, dos fliperamas, ele conta, uma coisa muito curiosa, sobre a Guerra Fria mesmo, é, sobre, eu não me recordo agora, mas me lembro que, ele conta as emoções, né, que ele vivia, ali da época, né, ele como norte-americano, né, é, sobre esse lance da Guerra Fria, né, como isso influenciou de verdade, né, o Missile Command, né, o jogo, é muito, muito curioso, e um protótipo, mostraram a versão do protótipo, de Missile Command, que está no Atari Arcade Classics, no MAMI, que nunca foi lançado, não sei porque está aqui no MAMI, Atari Arcade Classics, parece até uma coisa mais formal, né, um pack oficial da Atari, com, bom, mas está aqui no MAMI, que nunca foi lançado, aí nele, essa, esse Missile Command 2, com os nomes das cidades, não me recordo mais disso, mas é muito interessante, é, então, ele, o criador do jogo, achou o melhor tirar, né, para que o jogador, né, imaginasse a sua própria cidade, sendo destruída, olha, ele quis provocar esse efeito, interessante, né, a gente que jogava Missile Command no Atari, muito pequeno, Missile Command do Atari, é um excelente porte, por sinal, por sinal, não sei se foi dele, mesmo, do próprio criador do, normalmente não era, mas é um, é um jogo, por si só, excelente no Atari 2600, o episódio seria sobre ele, evidentemente aqui, e pessoal, um dia será, sem dúvida, será, que Missile Command, quando o jogo acelera, ele fica emocionante, como muitos jogos de Atari, né, quando eles aceleram, quando a velocidade do jogo acelera, ou seja, quando você se esforça ali, chega longe, naquele sábado, quando já deu 5 da tarde, você está jogando desde um, ao mesmo jogo, você começa a ficar fera, aí, a emoção toma conta, logo depois, o pessoal tinha, esse também é outro pessoal, Estelar Assault, do Saturn, que é um jogo como, um jogo de tiro 3D, né, como o Dark Side, que teve agora, né, no nosso Cosmic Effect, do 32X, só que esse é 60 FPS, assim, lindão, assim, esse Estelar Assault, eu acho que eu tenho o original dele, naquela caixa de acrílico, do Saturn, então, bem legal, né, fazer um episódio, assim, filmando, o disco, a arte, o manual, etc, e é um jogo bom, esse Estelar Assault. Depois, pessoal, uma ideia curiosa, contar a história, ideia para a Cosmic Cash, contar a história que tive, com disquetes e CDs, de jogos piratas, e é uma história, pessoal, muito, muito intensa, e muito longa, mostrar a coleção de piratas, né, que tenho, falar sobre o Mad CD, etc, realmente, pessoal, seria muito assunto, é bem divertido, e combina mais com o podcast mesmo, né, olha só, é, eu, como muitos de vocês, fui um grande pirata, também, quando comecei, todos nós que jogávamos em microcomputador, aqui, especialmente no Brasil, que você não tinha nem como comprar, bicho, era difícil comprar jogos originais, comprávamos nas revistas, veja você, publicações oficiais, que basicamente, vinham jogos piratas, até a Brasoft, assim, tomar um pouco mais conta, aqui, da área, o que a gente comprava, era disquete pirata, na Microsistemas, essa é a verdade, a gente abria Microsistemas, na sessão de anúncios, tinha um monte de anúncios, de lojinha de informática, né, que enviava pro Brasil todo, jogos piratas em disquete, era isso, né, isso e baixar em BBS, pirata também, shareware e pirata, é assim que a gente jogava Doom, baixando em BBS, a versão completa, né, de Doom, pirata, ah, eu quero comprar a Doom original, que era barato, acho que era 19 dólares, sei lá, teria um preço, não tinha isso no Brasil, estamos falando de anos, Steam era uma, Steam, a Valve, não era nada, Half-Life não tinha sido lançado, acho que a Valve não era nada, nessa época, então, quem jogava MSX, quem jogava nos TK, né, daqui, TK90X, TK82, nos CP400, que eram clones de Apple, a maioria, 90% dos jogos eram piratas, você não via nada original, quase nada, não que não vendesse, eu me recordo de vender em Magazine, né, na Mesla, por exemplo, que é um Magazine que era nacional, né, acho também que a Sandys, vendia jogos de micro, a Sandys, eu acho também que estou falando, né, isso é na Bahia, mas estou falando, referenciando empresas, que lembro que eram nacionais, acho que era, a Mesla era, a Mesla, tenho quase certeza, então, turma do Sudeste, do Sul, aí, de todas as demais regiões, certamente, né, conhecem a Mesla, e a Sandys é que eu não tenho certeza, mas acho que sim, eu lembro que nelas vendiam, jogos de micro, que eu tinha amigos que tinham microcomputadores, a gente ia lá, eu ficava de olho nos jogos de Atari, Odyssey, e eles lá, MSX, e TK, etc, então, mas era difícil, quando eu comecei a jogar em micro, foi já no MS2 mesmo, foi com IBM, 386, então, era sketch pirata, e aí, era um micro, que teve uma adoção maior, a gente tinha mais amigos, e também, logo em seguida, consegui um modem de 2400 BPS, e aí, também rolou BPS, eu me esforçava, e essa era a fonte, então, eu fiz uma coleção, o ponto era isso, pessoal, eu fiz uma coleção bonitinha, eu sou organizado, vocês sabem, fiz uma coleção bonitinha, numerada, de disquete pirata, eu tenho, guardei isso até hoje, então, tem muitas memórias ali, na era dos disquetes, depois da era dos disquetes, quando pude, quando tive acesso a gravador de CD, ainda sem comprar um gravador de CD, eu peguei todos os meus disquetes de jogos, levei para um amigo, que, um amigo até bem mais velho, na verdade, tinha idade de ser meu pai, o cara, e é sensacional, e ele até faleceu, era Seu Jaime, permitam-me aqui falar o nome, em memória, do Seu Jaime, foi muito importante ele, para mim, porque, quando eu tinha ali uns 18 anos, etc, ele tinha uma loja de informática, e eu passei a dar suporte a ele, ele vendia micro, etc, e também suporte, era normal dessa época, eu era autônomo, já, mesmo ali nessa idade, vocês sabem dessas minhas histórias aí, mas é um negócio bem amador mesmo, atendia os amigos de meu irmão, ou melhor, o chefe de meu irmão, que trabalhava com, meus irmãos trabalhavam com empresas de engenharia, então, eu ia instalar autocad, aí, para os engenheiros, e aí, configurar micro, etc, pronto, indicar cliente, etc, você se torna, eu estava ali um especialista, já, em MS-DOS, etc, nessa época, e ele me conheceu, não me lembro como, e eu comecei a trabalhar, com ele, na loja dele, foi muito importante, porque ele me levou, me ofereceu acesso a, a comprar, em revenda, preço de revenda, etc, passei a vender, também, micros, junto com ele, foi muito importante mesmo, aí, o apoio, que ele me deu nesse período, e entre outras coisas, sabe, eu não sabia me vender, como, quando eu tratava com algum cliente, eu, sei lá, eu gostava muito do que fazia, eu não sabia cobrar, esse tipo de coisa, assim, ele, ele me deu excelentes lições, né, para não ser enrolado, né, digamos assim, como ele tinha um poder, aquisitivo maior do que, o meu, evidentemente, com a loja, etc, e equipamentos mesmo, ele tinha um gravador de CD, esse é o ponto, ah, Eric, pode vir gravar CD aqui, o que é mesmo, juntei todos os meus disquetes, 350 disquetes, pessoal, de 1.44, e gravei um CD, então, foi, eu lembro desse dia, foi uma noite, levei todos os disquetes, não, minto, eu não levei os disquetes, eu peguei o meu HD de, de 1 giga, eu acho que era, um Quantum Fireball, de, incríveis, 1.2 gigas, 1.2 gigas, coloquei todos os disquetes, né, organizadinho, os volumes, no, num diretório, levei esse HD, tirei, né, no meu micro, provavelmente um Pentium, ou um 4.6 DX4 de 100, levei para casa dele, gravei um CD, com todos os meus disquetes, vocês entendem pessoal, como foi incrível a sensação, de voltar para casa, e saber que 350 disquetes, vocês sabem o que é isso, muitos deles formatados em 2.0 mega, e não 1.44, turma mais hardcore, sabe como fazer isso, que a capacidade não formatada, é 2.0 mega, e se você usar um disquetes de qualidade, um Maxwell, um Polaroid, a gente tinha como formatar, com um driver especial, né, no MS-2, em 2.0 real mesmo, né, e funcionavam esses disquetes, eu sempre tinha que manter meu drive limpo, tinha vários cuidados, e como disse, nunca usar um Nashua, turma mais velha sabe, aí a marca Nashua Tech, acho que era até brasileira, era terrível, usava sempre o Maxwell, para isso, bom, 300 disquetes, uma caixa grande, toda em um CD, um único CD, que foi um TDK, por sinal, eu voltar para casa, com aquele CD, era uma vitória, era um grande troféu, assim, meu Deus, um único disquinho daquele, com tudo, que eu juntei durante anos, era demais, eu tenho esse CD até hoje, eu tenho a cópia dele, também, é claro, até que me lembra, o pessoal está na hora de colocar, em algum lugar, na nuvem, ou passar para Blu-ray, pelo menos, mas eu confio nessas mídias da época, sabe, essas TDK, da época, mas não pode confiar tanto assim não, Eric, olha aí, enfim pessoal, mais do que isso, mais do que somente, mas ainda em pirataria, Bioforge, que eu tanto falo, por exemplo, em alguns jogos, que eu gostava muito na época, que eu quando, aí já quando eu adquiri um gravador de CD próprio, eu quando conseguia, copiava, jogos de CD de amigos, originais até, ou piratas também, só que eu fazia a minha capinha, imprimia, colorido, frontal, lateral, então virava um CD completo, então, é por isso que eu falo aqui, mostrar a coleção de CDs piratas, não é aquele CD feio, escrito de, claro que a mídia é, TDK, de alguma marca, Mitsui Gold, que era a minha favorita, a marca, mas a parte externa, o Casey, o Casey eu fazia uma arte no Corel Draw, Mambembe ali, mas era legal, fazia uma arte específica, e botava texto, às vezes, no fundo, sabe, de Bailford mesmo, eu fiz uma descrição do que era, em inglês, aquele, um inglês terrível aí, de 1995, a gente está falando de 20 anos atrás, então eu tinha meus, bom, eu tinha meus 20, 20 não, 18 ali, por aí, anos de idade, era bem legal, assim, é por isso que seria interessante, mas interessante hoje, até, tá aí um desse, que seria interessante, porque a gente tem a câmera, então poderia filmar direitinho, mais charmoso, assim, são várias ideias, depois disso, pessoal, bom, nessa minha confusão de lista, eu acho que isso terminou, dessa era que eu fazia, essas anotações, e depois disso, a Game Music To Do List, eu anotava, músicas de jogos, que eu, né, deveria fazer a versão, né, o remix, acho que é uma época mais, que eu fiz bastante, remixes, de videogame music, por isso que tem muitas aqui, algumas feitas, e muitas não, vou falar aqui, algumas não feitas, por exemplo, Diz, que é a, é do, do RPG, claro, da Falcon, First Step Toward Wars, essa música de, todas as músicas de Ys, né, é difícil escolher, eleger alguma, mas essa, que é do combate, do combate não, é da área mesmo, overrode, assim, é muito, muito empolgante, tem aquela empolgação, sabe, de que, de Mute City, de, de Mute City, de F-Zero, né, de, da música da primeira fase, de Vertex, essa empolgação, assim, sabe, 16-bit, ele nem é necessariamente, né, is original, não é de 16-bit, mas, vocês entenderam, essa música, First, First Step Toward Wars, né, primeiro passo em direção à guerra, essa música é bonita demais, assim, e ela é feita pra mim, assim, pessoal, pra mim no sentido de fazer um remix, assim, por isso que tá aqui, assim, essa vai dar gosto no dia que fizer. Seja! Depois de Kim Saden Do Master, nem digo qual Mas a trilha toda é espetacular Depois do Game Over de Altered Beast Essa é sempre que fazer A música do Game Over de Altered Beast É de uma elegância É um arranjo tão charmoso Já fizeram remixes excepcionais Inclusive, claro, é um jogo popular Mas eu tenho uma ideia Sensacional para fazer Uma versão do tema Do Game Over de Altered Beast Ah, se tem Do Mastered Beast Spellcaster? Pô, Spellcaster que fizemos o Game Música, né? E muitos de vocês gostam bastante ali da versão, eu fico muito honrado, né? Com alguns comentários de alguns de vocês, Pátria, inclusive, sobre a versão sintética, né? A versão synth que fiz, o bônus synth, né? Do final da Game Música, desse Game Música de Spellcaster, né? E eu nunca preciso ainda fazer uma versão propriamente longa, né? Do tema, já fiz ali um teaser, né? E com certeza farei, pessoal, um dia farei. Tchau, tchau! Depois, ó que legal, a versão das pequenas Game Música do Atari 2600, que não tem muitas músicas, né? E aí a listinha é Raiders of the Lost Ark, mas não o tema, né? De John Williams mesmo, é o tema da flauta, que é curioso. Que eu acho que é alguma música tradicional, não é da trilha do filme, que tá no jogo do Atari, de Raiders. É uma música tradicional de flauta, sabe? E eu acho interessante, porque eu ouvia quando pequeno, eu ia associar o jogo, né? Depois de Moon Patrol, excepcional. Halloween, que é o Sexta-feira 13 nosso aqui da Dacta. Mr. Postman, pô, seria legal. Quem gostava da música de Mr. Postman era meu pai. Pressure Cooker, que eu até consigo tocar mais ou menos a música de Pressure Cooker, que é da Activision, um dos melhores jogos da Activision. E tem uma música lindíssima mesmo, música de abertura do jogo, inicialização do jogo. Fazer a música de Mordamir Kendall, de The Immortal. Pô, essa música é densa, viu? É assombrosa. Depois, Dezores, de Phantasy Star 1, ou do Phantasy Star 2 também. Tema de... Ah, Phantasy Star? Diversa, né? Tema da Dungeon, Dungeon Team, essa é uma favoritíssima. Chrono Trigger, também a Decidir tá aqui. Mas eu acho que eu faria Memories of Green, eu acho que o nome é essa. Ou uma versão, ou um game de música mesmo. Primeira fase de Strider, né? Da Capcom. Ah, que de fato, a música da primeira fase é que música. É outra dessas que entra nesse hall de F-Zero, Vertex e isso, né? Que usei aqui. Tem esse tipo de empolgação, 16-bit. É a primeira fase de Strider. No Mega ou no Arcade, acho que é a mesma música, né? É a primeira fase de Strider. Um medley de Toy Jane Earl. Apesar de ser um jogo funk e tal, eu gosto muito daquelas músicas. Tem excelentes ideias pra fazer aqueles slaps ali, das músicas de Toy Jane Earl. Acho que eu faria uma versão legal. Tem uma de Shadowgate, que Danilo fez uma versão pra o Cosmic Cast. Danilo que teve uma fase bem empolgada com o sintetizador. Comprou um controlador MIDI e tal. Foi bem legal. E ele fez uma versão legal de Shadowgate, que tem uma trilha no Nintendo. Que eu conheci através dele, né? Ele, como vocês sabem, algum de vocês sabem, ele é muito fã de Shadowgate. É excepcional mesmo esse adventure do NES. Eu comprei o cartucho por causa de Danilo, inclusive. Um dia farei um episódio, com certeza. E sou fã da... A música é demais. A trilha é demais. É de cara, assim. A trilha é demais. Tanto que na versão nova do Shadowgate, pra PC, é um reboot, eu acho. Foi um kickstarter. Danilo é fã, participou. Me deu até uma chave dele. A trilha sonora foi usada do NES. Eles conseguiram licenciar. E foi um remake sensacional da trilha. E foi um remake sensacional da trilha. Continua aqui, tema de Pitfall 2. Pô, que eu acho que não faria mais, já que agora uso no Cosmocast. Que nada, poderia um dia fazer sim, o tema. Fatal Fury 2. Tem uma música sensacional. Eu cheguei até a iniciar essa midi. Tá aqui até lembrando. É pasta a música. Step Beat. Também de alt-ram. Curioso. É essa. Eu cheguei a iniciar a midi. Curiosamente, tá aqui. Aztec Adventure. Os fãs do Master System. Segunda fase de Aztec Adventure. Tem uma música tão bonita, né? Você deve lembrar. Essa música é bonita demais. Tá aqui um dia fazer um remix também. Música... 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 Super Volleyball do Mega Drive. Quem diria, né? A música de Super Volleyball. Um jogo pouquíssimo falado, né? É um jogo curioso. Um jogo de vôlei que eu adorava, por sinal. Tava bem feito, assim. Ele é de lado, né? Uma perspectiva incomum. Ele é 2D completamente. Não é isométrico, né? Por exemplo, uma música tão charmosa de Super Volleyball. Música... Música da primeira fase de Run Arc, né? Do Mega Drive. Música... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. A música primeira fase é Feel More, do Super Nintendo, evidente, que acho que a pronúncia correta seria Actraiser, né? Actraiser, assim, com T mudo. Actraiser, né, pessoal? Confesse. E com a nota aqui de Feel More, de Actraiser, nós terminamos esse podcast, pessoal, sempre agradecendo de verdade, do fundo do coração, a cada um de vocês, patrons aqui do nosso Cosmic Effect. Vocês, produtores executivos, todos vocês que permitem o Cosmic Effect continuar acontecendo assim, lindamente, em conjunto com vocês, me financiando diretamente. Estou aqui honradamente do outro lado, jogando em cópia genuíno com vocês e também no nosso podcast aqui. Pronto, pessoal, encerramos as notas antigas. Legal agora. Estamos com uns outros assuntos diversos, aleatórios, que a gente vai no próximo podcast. O lance é o hipertexto. Eu acho que eu estou gostando bastante dessa maneira e eu tenho certeza que vocês também, porque a gente acaba chegando em assuntos diversos, improváveis e que, espero eu, tornem-se interessantes aqui para o nosso bate-papo aqui no podcast. Então, eu tenho já bastante coisa que escrevi pensando em vocês aqui, para a gente seguir nos assuntos. Será legal, tenho certeza. Mais uma vez, aquele forte abraço. Continuem comigo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Actriz